Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e hoje eu estou aqui com ele, um verdadeiro artesão dos aquários zoológicos. É o Lee! Tudo bem, Lee? Muito prazer, uma lenda viva! Finalmente eu conheci pessoalmente e ele está esculpindo aqui uma técnica especial para recintos, que é a pedra artificial. A gente constrói as rochas nos recintos, tocas, lagos, conforme o pessoal pede, os biólogos, conforme vive o animal, né? Então a gente está construindo. Aqui seria para tamanduá, então a gente está construindo umas rochas, vai ter uma nascente que corre, forma um laguinho aqui na frente. Ah, então você está moldando como se fosse um córrego aqui, uma cachorrilha. Isso, vamos escorrer uma água leve assim por cima, tipo uma nascente, né? E você vai fazendo tudo na mão? É, a gente constrói, que nem ali ó, estrutura de ferro, tela, aí vamos jogando a massa, uma máquina lá e depois aí você vai ficar no ponto e ele vai esculpindo. Para ficar parecendo com pedra mesmo, com rocha mesmo. Isso, você dá uma pesquisada nesse estilo de rocha e vai tentando copiar. É isso aí. Já na natureza. O Lee é o criador ali das esculturas, o cenógrafo, né? Do Aquário de São Paulo, certo? Há 15 anos já. Conforme o recinto do animal, a gente dá uma pesquisada para saber onde ele vive, como ele vive, o estilo, se tem tocas, se tem água, se é úmido, sabe? África, Austrália, toda aquela temática você que rolou. Isso, temática. Aí a gente foi criando. Você sabia disso? É o rosto que está por trás de toda a cenografia do Aquário de São Paulo e de mais umas novidades aí que um dia vocês vão saber. Muito obrigado ali pela atenção, bom trabalho aí, um prazer estar contigo. Valeu, pessoal. Inscreva-se no canal e deixe sua curtida para não perder mais nada, tá certo? Tchau. E aí